Dias 27, 28 e 29 de novembro, eu vou estar fazendo 3 dias de aula, aula com exercícios, eu vou virar você do avesso, dias 27, 28 e 29 de novembro, 3 horas de aula por dia, contabilizando um total de 9 horas de aula, com vários exercícios, com várias sacadas, com várias coisas pra que você possa dar um ponto de virada na história do filme, da sua vida. São 3 horas de emoção pura pra você poder se descobrir, pra você poder dar um jeito aí no roteiro do filme da sua vida, pra você poder dar uma direção pro filme da história da sua vida, pra você poder botar o protagonista, a protagonista do filme da história da sua vida, no caso você mesmo, pra brilhar e pra arrebentar de amor e de luz aqui na Terra. Então se inscreve aí, o endereço tá aí pra você se inscrever, é totalmente de graça, não cobra assim nada, eu só quero ir lá te ajudar a transformar através da força do amor, o filme da história da sua vida.